DJ Vinícius, a sensação da estância É sucesso, é mano DJ Estamos entre quatro paredes Não vai se arrepender, o show vai começar Não tenha medo, encoste em mim Não fique assustada, o que vai encontrar? Eu sinto que você gostou O teu olhar já mudou rápido assim Do que tá pensando, fala que eu quero ouvir Ai que delícia, é muito belo que vai vir Ai que delícia, chega me olhando pra mim Ai que delícia, sem limite eu e você Eu quero uma noite toda de prazer De você, só um olhar já desperta maldade em mim Vem pai, o que tu tem a moral Teu prazer, tua pecado eu quero sentir Tira a roupa, que já tô louca Me joga na cama e faz o que quiser de mim A todo instante Ai que delícia, é pouco belo que vai vir Ai que delícia, chega me olhando pra mim Ai que delícia, sem limite eu e você Eu quero uma noite toda de prazer E você, só um olhar já desperta maldade em mim Vem pai, o que tu tem a moral Teu prazer, tua pecado eu quero sentir Tira a roupa, que já tô louca Me joga na cama e faz o que quiser de mim Garota assanhada Não te dá da bola não Didi Léo Bolado Sai de perto de mim Dá tão gostoso assim Não para de me usar Tão bom te sentir Então faz assim Vou dar tudo de mim E me enlouquecer nessa cama De você, só um olhar já desperta maldade em mim Vem pai, o que tu tem a moral Teu prazer, tua pecado eu quero sentir Tira a roupa, que já tô louca Me joga na cama e faz o que quiser de mim A todo instante De você, só um olhar já desperta maldade em mim Vem pai, o que tu tem a moral Teu prazer, tua pecado eu quero sentir Tira a roupa, que já tô louca Me joga na cama e faz o que quiser de mim A todo instante